A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. O oferecimento Esmalte Dote, o esmalte que acompanha você. São 10 horas e 6 minutos. Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte. Sábado 6 de junho de 2015 está começando na Globo Natal, mais uma manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! 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 A partir de agora tem Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, O dia em que você nasceu, o Cidadão Globo, cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia, Eduardo Júnior, bom dia, meu amigo Ricardo Santos. Agora, último dia de pagamento do mês de junho do IMSS, terminação número zero, segunda-feira, dia 8. Só lembrando que faltam 24 dias para chegarmos à metade do ano. A todos, muita luz, muita paz. Que Jesus abençoe cada um que estiver ouvindo a gente nesse momento. Tá certo, Levi. Daqui a pouco, mais informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. E se o homem que já bagunçou o planeta Terra, resolvesse bagunçar um outro planeta, bagunçar uma outra galáxia, bagunçar uma outra constelação. Quem pensou nisso foi o cantor e compositor Guilherme Arantes, quando escreveu a música que diz assim. Lá vêm eles com suas bandeiras, suas armas e outras asneias, esses homens pássaros do espaço. Será que eles vêm só para ver ou será que vêm para brigar? Se for para brigar, vão se ver comigo. Ponho todos de castigo. Se eles pensam que podem fazer aqui em cima o que fazem na Terra, estão muito enganados. Aliás, estão redondamente enganados, porque aqui é o jardim do céu. Tomem muito cuidado. Que esse sol é uma rosa, esse azul é um gramado, que essa lua é uma flor na madrugada. E quem foi que disse que eles podem vir aqui, nas estrelas, fazer xixi? É isso que diz Guilherme Arantes em Xixi nas Estrelas. São 10 horas 12 minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Márcio do Globo, que o sol da arte brilha do Globo. Estamos apresentando... Manhã da Globo. Com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, a Rádio Globo. São 10 horas 15 minutos. Você está na Globo, você está na maior audiência do Brasil. Show de notícias agora ao vivo, para você ficar sabendo de tudo. Diretor de Alcaçuz confirma que especialista em fugas escapou de novo. Você veja, erra quantas andas o sistema prisional, o sistema penitenciário brasileiro. Já temos especialistas em fuga. E eu vou explicar por que a direção de Alcaçuz demorou a considerá-lo fugitivo. O detento Anderson Carlos Inácio Nascimento, de 30 anos, que até o final da manhã de ontem, era tratado como desaparecido, agora é oficialmente considerado foragido. Apontado como especialista em fugas, ele escapou da penitenciária estadual de Alcaçuz, a maior unidade prisional do estado, por um túnel descoberto no sábado passado, dia 30. Esta é a sexta vez, sexta vez, que Anderson foge da cadeia. A demora foi porque houve uma especulação sobre ele ter sido soterrado. Mas agora, após uma semana, a direção de Alcaçuz já confirma que ele é foragido. Bom, se a direção de Alcaçuz tem razão, está certa nessa observação, quer dizer, se ele não foi soterrado, e consequentemente não está morto, está vivinho da Silva, essa informação é ruim para ele, porque ele estava adorando a ideia da justiça pensar que ele estava morto. Quer dizer, ele se esconderia melhor, ele poderia conviver melhor com a fuga, se a justiça pensasse que ele estava morto. Mas já fizeram muitas buscas, e a direção de Alcaçuz, então, achou por bem ontem dizer, não, ele realmente fugiu de novo. Se isso é verdade, se isso é um fato, é a sexta vez que ele foge. Por isso ele é considerado um especialista em fugas. Você sabe de tudo na Manhã da Globo. Esmaltes Dote da cor dos seus sonhos, com a linha de esmaltes dote, você faz sucesso por onde você for, você faz sucesso também de vendas, aí no seu comércio, em qualquer lugar do estado. Você pode ligar para o armazém Paulino, e você vai obter as informações que você precisa, para você saber o que você tem que fazer, para você também ter esmaltes dote aí no seu armarinho, na sua perfumaria, no seu mercadinho. Você que é revendedor, autônomo, sacoleira, não importa, tá? 34, 21, 13, 41. 34, 21, 13, 41. Esmaltes Dote da cor dos seus sonhos. Eu queria me solidarizar com a família de seu Antônio Leonardo Chaves. Seu Antônio faleceu ontem, e problemas cardíacos. Ele era da pastoral da igreja de São João, lá em Lagoa Seca. E a família está avisando que o féretro vai ocorrer às 15 horas de hoje, para o cemitério Parque Nova Descoberta. O corpo do seu Antônio Leonardo Chaves está sendo velado em sua residência, ali na rua São José, número 1859, Lagoa Nova, por trás do IPA a bom preço. A família agradece aos que comparecerem a este ato de fé cristã. São 10 horas e 19 minutos na Globo. Show de notícias, mais uma para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. Se aproximando de 180 dias à frente da pasta da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, a secretária Kalina Leite poderá poderá deixar o carro. Há uma condição, há uma possibilidade, há uma razão para essa possível entrega da pasta por parte da atual secretária. É o seguinte, tem 800 PMs que não estão na rua. e deveriam estar. Mas esses PMs, cerca de 800, estão prestando serviço em outro lugar. Foram requisitados por algum outro departamento, por alguma outra secretaria. Então, a secretária está dizendo o seguinte, é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual eu não permanecerei na secretaria. a devolução, a devolução o pagamento por parte dos poderes aos policiais que estão cedidos. em abril, a secretária havia dito que a estimativa de policiais cedidos era em torno de 800. É exatamente esse número que ela espera que seja devolvido para que esses policiais possam ir para a rua e tentar dar alguma melhorada na segurança pública porque a situação está muito difícil. Ela já enviou ofícios e expedientes ao Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Assembleia Legislativa solicitando a devolução dos policiais. Mas se isso não ocorrer, ela vai comunicar à Secretaria Estadual de Administração e Recursos Humanos a lista dos servidores que não se apresentaram e pedir para que não pague mais os salários dos que estão em outros poderes. A secretária diz, e aqui você percebe nas palavras dela que ela está chateada, ela diz que não tem cabimento com o orçamento que esses órgãos têm de pagar em novos servidores, que custam muito caro para o Estado e que fazem muita falta à sociedade. muitos deles, segundo Kalina Leite, permanecem em gabinetes quando na verdade a população precisa deles nas ruas. Então vamos aguardar os acontecimentos e por outro lado também falar em requisição, a Secretaria de Educação do Estado está requisitando o retorno de 191 professores. educadores, professores são exatamente 182 que também estão exercendo outras funções em outros departamentos, em outras secretarias, em outros setores. então é preciso, recebo aqui todo dia ligação de pais dizendo que está faltando aluno, está faltando professor, o aluno vai para a escola, está indo para a casa mais cedo. então eu acho o seguinte, que professores e policiais militares precisam ver assim, se dá para vocês ver se a função, são 196 cedidos da educação, desses, 182 são professores que deveriam estar onde? Em sala de aula. e a secretaria ainda tem 418 técnicos administrativos cedidos a outras repartições. Então, um déficit de 182 professores em sala de aula, um déficit de 800 policiais militares nas ruas e a população é que se prejudica. então, quando você for fazer uma faculdade para pedagogia, quando você for fazer um curso de licenciatura, quando você for fazer um concurso para polícia militar, você tem que ver realmente se você tem vocação para o negócio. Porque, eu não estou falando aqui de policiais ou professores que estão afastados por questões de saúde, não é isso aqui, esses números não tem nada a ver com esse pessoal. Se você está afastado por estresse, por depressão ou qualquer coisa de saúde, é um direito que você tem de estar afastado. Eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que estão bem, que estão, inclusive, trabalhando no outro setor, mas que não estão, no caso do professor, em sala de aula e no caso do policial militar, não estão na rua. Ok? Você sabe de tudo no Manhã da Globo e nós voltamos em dois minutos. Rádio Globo! E vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, ser uma felicidade. você pode participar, evidentemente, ligando para nós aqui no 4006-6180 ou 4006-6185. Você pode, para quem gosta de escrever, né? Eu não gosto muito de escrever cartas, mas eu adoro receber. Então, pode mandar. Manhã da Globo, Rádio Globo Natal, Avenida Duque de Caxias, 106 Ribeira. Avenida Duque de Caxias, 106 Ribeira. E você pode também mandar e-mail para nós, anote aí, DuarteJR. Depois, Júnior, por extenso, DuarteJRJúnior, arroba, gmail.com, DuarteJRJúnior, arroba, gmail.com, tá? Hoje, falarei sobre um assunto muito sério. Uma mulher que é triste porque, adivinhe por que ela é triste. Pelo que eu entendi, ela era feliz. E, de repente, a tristeza veio porque ela foi mãe. Ela diz aqui, eu gosto do meu filho. Meu filho não tem nada a ver com isso. O problema sou eu. Eu percebi, após ser mãe, que não tenho capacidade de amar como mãe. Puxa vida, hein? Ela diz que 90% do tempo ela não gosta do que é. Ou seja, de ser mãe. ela diz que depois que ela foi mãe, tudo mudou na vida dela, mudou pra pior. O casamento dela ficou estranho porque antes ela tinha um marido só pra ela e agora ela divide o marido com o filho. interessante. Geralmente, os homens é que reclamam que depois que a mulher foi mãe, a mulher voltou-se para o filho e o deixou de lado. Essa aqui é uma mãe que está dizendo que lamenta ter que dividir o companheiro com o filho. Ela diz que era muito mimada pelo companheiro, ele fazia todas as vontades dela e agora nem tanto. porque agora ele divide a atenção com ela e o filho. Então, o que ela diz aqui, senhoras e senhores, e eu quero saber, os homens também podem falar que se você está numa relação e tem filhos, você pode dizer assim, como é que você se sentiu quando de repente apareceu um filho aí na sua vida? apareceu um modo de dizer, que você fez, não sei que você tenha esquecido disso. Mas, a pergunta é, pergunta complicada, não sei se vocês, não sei se tem algum ouvinte que pensa como ela e teria coragem de dizer ao vivo, a partir de agora pelos nossos telefones 40-06-61-80 ou 40-06-61-85. a pergunta é, é verdade que tem mulher que não nasceu para ser mãe? Não nasceu com esse atributo, com essa competência, com essa capacidade? porque para homens e mulheres filha é para toda a vida, mas mais para a mulher, né? geralmente o apego maior é da mãe com o filho. Claro, existem pais com histórias maravilhosas de amor aos filhos, de companheirismo, não é? mas via de regra é a mãe que está ali, o filho casa e a mãe continua, às vezes até vai perturbar, né? a vida do filho e o filho faz mãe, vai para casa, né? A senhora vai provocar uma confusão aqui em casa, né? E a mãe, não, mas eu vim aqui saber se você está comendo direito, aí está, né? Alô, bom dia? Bom dia, quem fala? Osiel. Osiel da Zona Norte, não é isso? Bom dia. Você é pai? Tô. E mudou alguma coisa na sua vida quando surgiu o seu primeiro filho, não? Não, mudou para melhor, mudou para melhor. Mudou para melhor? O problema aí é que ela é uma mãe desnaturada. 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 E não tem que nascer para ser mãe. E para ser mãe eu nasci demais. Você acha que se ela não queria ser mãe deveria ter evitado? Com certeza. Viu? Ela é uma mãe desnaturada. Minha opinião é essa, respeita dos outros, mas quem vai tirar essa opinião? Minha. está certa, obrigada, amigo. Falou. Ela diz aqui que sentimentos não são coisas que se podem forçar. Existe um processo de conformismo. Ela quer dizer assim, a mulher se conforma em ser mãe, muito embora às vezes não goste. e ela pergunta aqui, será que por eu não amar o meu filho eu não tenho capacidade de amar ninguém? Bom, não sei se você ama seu marido, mas você diz que seu marido lhe paparicava muito. Ou você agora sente falta disso? Né? Ela pergunta aqui se só existe essa forma de amor, um amor incondicional. Ela diz que tem essa ideia espalhada de que ser mãe é a melhor coisa do mundo. Bom, ela está dizendo que para ela ser mãe não é a melhor coisa do mundo. Aliás, está muito longe de ser. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Duarte, eu não queria me identificar não. Você é mãe? Estou, Duarte. Olha, eu fui mãe com 46 anos. Nossa! O meu maior sonho era ser mãe. E por que demorou tanto? Porque meus pais eram doentes, eu cuidava deles. Aí o tempo foi passando, aí com com 46 anos, Deus me deu essa benção que era o que eu mais queria. Aí com cinco meses meu filho tinha nascido, Jesus levou minha mãe e ele sabia que eu ia sentir muito, que eu era muito doida pela minha mãe. Mas Jesus preparou e me deu essa benção e hoje eu sou a mulher mais feliz do mundo. É um menino, é? está com cinco anos. Cinco anos. Como é o nome dele? E hoje eu sou muito feliz, graças ao meu bom Deus. Como é que é o nome dele? É André. André. Puxa vida, rapaz. É o que vem está na minha vida, Duarte. Quer dizer que Deus te recompensou por você ter passado grande parte da sua vida, preocupado com a família, com seus pais. Cuidando dos meus pais, porque meu pai era de cama, eu quem dava banho, fazia tudo. quer dizer que quando você estava perto de ficar sozinha, Deus lhe permitiu que aparecesse o André na sua vida. Porque ele sabia, Duarte, que eu ia sentir muito o amor da minha mãe. Então, Deus sabe tudo, né? Pois querida. Aí ele me deu essa benção que é a coisa mais maravilhosa que Jesus fez na minha vida foi ter me dado essa filha. Continua abençoando você e seu filho, viu? Obrigado, querida. Ótimo final de semana. Vamos a mais um depoimento. Alô? Alô? Quem fala? Geruta, você é mãe? Sou, Duarte, só tenho um filho. Só tenho um filho? Só. Mas você tinha quantos anos? Eu tive meu filho com 17 para 18 anos. Foi. Mas você queria ou foi casual? Duarte, eu queria. Agora, no momento que eu tive, eu escolhi não ter nada. Só tive ele por escolha própria. Por quê? Duarte, eu sofri muito, tá, Duarte? assim, tanto um relacionamento com o pai dele e com o par. Aí resolvi ter só um filho. Ah, você teve um parto difícil. Um parto difícil. Quase que eu morro. e ele tem que idade hoje? Hoje ele tem 28 anos, vai para a polícia. Ele é um bom filho. Ah, meu filho é ótimo, é tudo na minha vida. Mas você, você, não concordando exatamente com essa nossa amiga, mas você acha realmente que tem mulher que não nasceu para a maternidade? Duarte, tem muita. Eu acho assim, que a mulher, ela deve deixar desse negócio, dizer, engravidar e dizer que foi Deus, que é Deus que mandou. não, isso é conversa. Hoje tem mil e uma formas de você evitar de ter filho. Faz 28 anos que eu é visto e não tem. Sim. Entende? Agora ela pode estar passando por uma depressão, pós-parta, coisa. Ela devia até procurar uma ajuda, né? É, ela não diz aqui, eu dei uma lida aqui, ela não diz a idade do filho, não sei se é bebê ainda, pode ser, porque a depressão pós-parta, não sei se você sabe, ela pode demorar mais de um ano, inclusive. É, mais de um ano. Viu? Agora a gente vê, Duarte, muita mulher pegando as crianças pelos pratos, puxando, chamando de cada nome ao vivo, entende? Porque não quer. Foi na hora de uma transa, depois engravidou e disse, foi Deus que mandou. Não, Deus não mandou esse tipo de coisa, não. Então, então você está dizendo que tem mulher que não tem vocação para ser mãe. Não tem vocação, Duarte, e é a que mais pare. Tá certo, já, Duarte. Obrigado, querida. É, enquanto isso, tem muitas que desejam tanto, né, e não conseguem, que fazem tratamento e tal. Ela falou um detalhe interessante, às vezes as mães vão por aí com os filhos, criancinhas ainda, pequenininhas, a mãe lá na frente, e a criança lá atrás, e a mãe chamando cada nome, né, a mãe gritando, anda, molesta, o carro vai te pegar, diabo. Né, puxa vida, é a criança que precisa do seu apoio, né, você deixa o filho lá atrás, outro dia, quase um carro atropela uma criança, desse jeito, a mãe adiantando, e o menino lá atrás, e a mãe gritando, chamando o menino de molesto, diabo a quatro, é um esculhambação da molesto, e o pior é que, às vezes, a pessoa pede a Deus, né, Deus, me dá um filho, não sei o que, e tal, né, o ser humano é um caso muito complicado. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Eu estou ouvindo, pode falar? São dez horas e quarenta e um minutos, quarenta zero meia, meia um oitenta, ou quarenta zero meia, meia um oitenta e cinco, né, é, eu não sei se essa criança ainda é pequena, porque, se já é grandinha, é, não é legal essa criança saber que essa mãe está com essa conversa, né, que, depois que foi mãe, o casamento ficou fraquinho, não tem um jeito para ser mãe, não gosto, ela disse gosta do filho, mas não gosta de ser mãe, tem nada contra o filho, entende que o filho não tem culpa, é complicado isso aqui, não? Alô? Oi? Oi? Quem fala? É, eu não gostaria de me identificar, não. Você é mãe? Estou. E então, você acha que tem mulher que não nasceu para maternidade, é isso? Tem, tem, é Eduardo, tem muita mulher que não nasceu para maternidade, é, todo jeito, com o filho da pessoa, é, Eduardo, Oi? Eu gostaria que você me arrumasse o telefone do conselho tutelar. Sim. Você pode arrumar? Do conselho tutelar? É. Você está com problema na família? É. Alguém? Um problema aqui no bairro. Ah, tem... de umas crianças que estão passando por umas coisas aqui, que é, todo mundo está atrás de ligar e não consegue. Olha aí, está vendo? A gente toca no assunto, já apareceu aí um problema. A gente liga, a gente liga para o, para o, o número 100, mas está um número que a gente liga nunca passa, diz que não existe. Você está ligando para, para um número gratuito, é? É. Você mora em que setor da cidade? Eu moro na Guanabara. É, Mãe Luísa? É. É. Você vai fazer o seguinte, você tente, eu vou até dar no ar, porque pode ser que alguém também esteja interessado, você tente o 3, 2, 2, 1? 3, 2, 2, 1. É, 5, 8, 9, 6. 5, 5, 8, 9, 6. 9, 6. Que é o Conselho Tutelar Leste. Certo. Agora, eu tenho também aqui o, o Oeste, o Sul, é, se não conseguir, você me retorna? Tá. Porque às vezes, eu estou pegando aqui da internet, e às vezes, esses números estão desatualizados. É, peraí, deixa eu repetir aqui, 3, 2, 0, 1. Não, não, 3, 2, 2, 1. 3, 2, 2, 1. 5, 8. 5, 8. 9, 6. 9, 6. Está certo? Obrigada e um bom dia. Se não der certo, você tenta falar comigo, e eu não sei se hoje, sábado, eles têm algum plantão. Tá. Está certo? Obrigado, querida. Muito obrigada. Aí, você veja, ela está preocupada, deve ter uma criança na situação de vulnerabilidade, e ela quer ajudar. Deixa eu ver aqui mais uma, 10h43, alô, bom dia. Você ligando e participando, ao vivo. Você acha que tem mãe, que não nasceu, tem mulher que não nasceu para ser mãe, e não deveria, né, arriscar? Como é que fica um filho se ouvir da mãe isso? Né? A mãe dizia assim, meu filho, até gosto de você, mas, sinceramente, não gostei de ser mãe. Você imagina, como é que vai ficar, né, o emocional dessa criança. Alô? Alô? Quem fala? Luciana. Você fala de onde, Luciana? Aqui da Guava Dourado. Você é mãe? Tô, graças a Deus. E o que é que você acha? Eu acho assim, não, porque ela não deve misturar o amor dos filhos, porque o marido é tão bom, né, ter um filho, e o marido é mais gostar do filho. O amor da mulher com o marido é diferente, sem nada a ver, sabe, ele está fazendo a ver na cara. É verdade. Ela está misturando os sentimentos, né? É, já tive três filhos. Sim. Eu sou o marido, eu sou o primeiro. E hoje em dia, eu tenho um casal de filhos, graças a Deus. Sim. Eu sou muito amada com os filhos. A minha mãe, a minha mãe, eu sou até 14 anos, e assim vai agora. Eu agradeço muito a Deus e o meu Deus que Deus me deu. Tá certo, filho. Obrigado. Obrigado pela sua ligação ao final de semana. E você tocou num ponto muito importante. Olha o que ela falou. A gente tem que ter cuidado para não estar misturando as coisas. Amor de mulher para homem é uma coisa. Amor de mãe para filho é outra. Não existe um amor específico, único, exclusivo. É único no mundo, não. Existem amores. Tá? O amor é pelo outro sexo ou pelo mesmo, né? Depende, né? Mas o amor conjugal é uma coisa. O amor de filho, tem amor de fraternidade, né? O amor de irmão. Né? Tem o amor para com Deus. Tem o amor para com a humanidade. Enfim. Não é verdade? Tem o amor para consigo mesmo que é muito difícil, né? Dificilmente você ama a si mesmo. Muito difícil. Né? Você pode ser egoísta. Agora, amar a si próprio é complicado. E o pior, para você saber amar os outros, você tem que saber amar a si também, né? Aí, é um balai de gato, tá molesto, né? Alô, bom dia. Quem fala? Você ligando e participando ao vivo. 4006-6180. 4006-6185. Alô? É, eu acho que essa linha caiu. Já chegou mais uma. Todo mundo ligando. Alô? Bom dia, Eduardo. Bom dia. Quem fala? É Dom Panamirim. Você é mãe? Sim. E o que é que você acha? Duarte, a mulher só se realiza, só se torna mulher, verdadeiramente mulher, quando passa por uma gestação, quando tem um filho. Eu lembro que eu desejava tanto, tanto, que quando eu soube que estava grávida, eu tinha a impressão que eu ia levitar. De tanta felicidade. Eu tinha vontade de sair na rua pensando que estava muito feliz, que estava grávida. Era uma felicidade tão grande, mas tão grande que eu... É assim, é inexplicável. É uma sensação de felicidade. Então, você acha estranho o comportamento dessa moça? Muito estranho. Eu acho que ela está precisando de um tratamento sério, psicológico. Ela está emocionalmente muito avalada. Eu acho que aconteceu alguma coisa na vida dessa criatura para ela estar se sentindo do jeito que ela está. Pode ser uma depressão pós-parto também, não sei. Não tem... Não tem... É uma coisa assim impressionante como é que ela está se sentindo com relação ao filho. É muito complicado isso. É muito complexo. Eu acho que envolve a saúde mental dela. Tá certo. Obrigado, filha. Eu gostaria somente de... Porque eu lembrei de um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Sim. Eu ia ali na Presidente Bandeira nas lojas comerciais e vi uma senhora com uma criança pequena andando devagar com uma criança muito pequena. A criança caiu. E quando a criança caiu ela pegou essa criança com tanta raiva, levantou, saculejou pelo braço, disse um monte de palavrão com a criança, a criança chorando. Eu fiquei tão apiedada da situação. Minha senhora, pelo amor de Deus, não faça isso com o seu filho, não. Ele caiu, ele não tem culpa, ele se machucou. Quando eu disse isso, ela se voltou contra mim, me disse tanto palavrão imundo, eu fiquei passada de vergonha, quase morri. Tanto palavrão que eu nunca tinha escutado em toda a minha vida. Eu fiquei, eu fiquei chocada. Aí eu vi que não tinha como enfrentar aquele carro, saí andando e ela saiu atrás de mim querendo me pegar e dizendo imundice de todo tipo. Então, para descistar, eu entrei numa loja, numa loja de tecido que tinha antigamente, ali na Avenida 2, de Gente Bandeira e para descistar, sair na loja, eu entrei e ela saiu atrás de mim e eu fico, foi uma luta para eu me desenfriar dessa criatura. Mas a boca imunda e tratando o filho dessa forma, quer dizer, eu acho que era filho, não tenho certeza, mas acredito que era, só estava ela e essa criança. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que uma mãe faz uma coisa dessa com uma criança? Então, eu acho realmente que tem mulher que tem algum desvio, alguma coisa que não é normal tratar uma criança dessa forma e não amar. É verdade. Porque eu acho que quem ama um filho não faz isso. Tá bom, querida. Muito obrigado pelo seu depoimento. Obrigada. Eu queria colocar só o seguinte, com relação ao senhor, o senhor falou. A impressão que a gente tem é que algumas mulheres, algumas, resolvem ter filhos para compensar alguma coisa que está faltando nelas. E filho não deve vir na vida da pessoa para compensar nada. Você tem que ter certeza que você quer ser pai e que você quer ser mãe. Essa mulher que você viu fazendo isso deve ser uma mulher muito mal amada que talvez tenha resolvido ter um filho para ver se o filho preenchia o seu vazio. porque uma mulher que trata um filho assim ela não tem nem direito de ser chamada de mãe. Ela pariu. Ela deu à luz. Mas mãe é outra coisa. Lamentavelmente. E é preciso a pessoa ter cuidado para achar que o filho vai resolver problemas que não tem nada a ver. A mulher que faz isso com o filho como é que ela pode amar uma criança e fazer um negócio desse também e dar ruim e esculhambar com quem reclamou. É um total desequilíbrio. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? Da mãe. Você fala de onde? Da segunda. Você é mãe? Da minha filha. E o que é que você acha desse caso de hoje? Eu acho que ela está cumprindo sentimentos, né? E talvez também o marido não tenha contribuído para toda a sensação que ela sentiu de ser mãe. Talvez ele tenha mudado para o lado dela depois de mãe. Talvez ele não tenha o dom de ser o pai. Então, para ele a relação criou e atingiu ela de alguma forma que ela hoje vê que não tinha necessidade de ser o pai que a relação a dois para ele estava sendo melhor. Ela se fez dessa forma que existiu um atrito depois que a criança chegou. Mas aí eu acho que depois que a criança já está eu acho que o ideal é eles dois chamar de cinco e criar essa criança com tudo a forma. A gente não sabe eu não sei. E tudo que aconteceu até agora eu creio também que ia afetar o psicológico dela. Tá certo. Obrigado, queridosa. Final de semana para você. Ligue mais vezes, viu? Vamos lá. Mais uma. Alô. Alô. Quem fala? Alô. Quem fala? Quem fala? Oi, quem fala? Francisca. Francisca, você fala de onde? Eu falo do portinário. E então, o que é que você acha? Qual a sua opinião? A minha opinião que essa mulher merece uma surra boa de cacete. Eu tenho 12, 13 filhos. Eu amo eles, dois adotados e amo meu marido. De coração. E então, você acha que ela deve conversar com o marido sobre isso ou é um caso perdido? Ela tem uma surra dele. Uma surra? É. Ela tem vergonha na cara. A questão que ela foi fazer o que foi fazer menino. Tá certo. Obrigado, querido, pela sua participação. É. É complicado, mas eu não sei. Hoje em dia, com a liberdade que nós temos, a mulher hoje ela é mãe se ela quiser, sabe? Essa história de dizer que engravidou de bobeira, aí também já é muito irresponsabilidade. Né? Tem preservativo, tem comprimido, tem o governo dado, concepcional, tem a pílula do dia seguinte, tem o Dio, tem não sei o que, tem não sei o que mais lá. Né? Há mil formas de você não engravidar se você não quer. Né? Não, é pior que tem mulher que casa, aí depois diz pro marido que não quer ter filho. O marido diz sim, mas porque você não avisou antes. Né? É o que eu digo aqui, os casais se envolvem, ninguém combina nada. Né? Aí depois, alô? Oi? Alô? Quem fala? LF. Oi, querida, você fala de onde? Do bairro Nossa Senhora de Prevação. Muito bem. E o que você tem... Eu gostaria de deixar minha opinião hoje de manhã. Pode falar. A minha opinião é que ela está com muito ciúme do filho dela, certo? Sim. E provavelmente essa pessoa é nova pra agir dessa forma. Mas hoje ela tem que se colocar no lugar de esposa e não de filha. Ela não é filha dele. E sim o filho dela. Pode falar, querida. Estou ouvindo. Pode falar. Isso. Como pode? Ela tem que trabalhar na mente dela agora. O marido dela vai dividir agora o amor dele pra ela e pro filho dela. Ela agora tem que deixar de ser egoísta e ela não é só mais. Existe agora o filho dela. Tá certo. Aí minha opinião é essa. Obrigado, querida. Você tem razão. Acho que ela está confundindo os sentimentos. Alô? Quem fala? Auxiliadora. Oi, auxiliadora. Você também é mãe? Sou sim. Tenho cinco filhos. Então, eu ia perguntar se você gosta de ser mãe. Você gosta muito de ser mãe. Eu gosto. Você tem lá os cinco. Mas eu... o que você diria pra essa moça, hein? Olha, Duarte, eu não vou analisar essa questão como mãe. Eu vou analisar como profissional, certo? Olha, essa moça ela deve estar passando por problemas depressivos. Não só agora pós-parto como anteriormente. Sim. E esse companheiro dela era quem estava preenchendo o vazio da vida dela, certo? Então, ela teve esse filho mas o vazio continuou. Por quê? Porque é um problema sentimental, não é? É um problema físico. Então, ela tem que ser tratada porque ela ama o filho dela mas ela não sabe que ama. Ela não conseguiu adicionar o filho ao emocional dela, né? É o emocional dela. Ela ama o filho como ela ama o esposo. Só que ela não... Porque geralmente a mãe adiciona. O filho chega e adiciona. No caso, esse filho dela não adicionou. Não adicionou. Ela não está colocando o esposo no lugar do esposo o filho no lugar do filho. Ela não está conseguindo ainda atribuir esse amor a esse filho. E ela está enciumada. Minha querida, me ligue mais vezes que eu gostei muito da sua opinião. Infelizmente, eu vou ter que terminar porque o tempo não me permite. Mas sempre que você puder, me ligue, tá bom? Tá combinado? Nós voltamos na segunda-feira com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se a felicidade. Rádio Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Bom dia, bom dia, bom dia Da Rádio Globo Vamos para o Globo no ar Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Bom dia, bom dia, bom dia Da Rádio Globo 11 horas e 5 minutos Você pode Você que tem um ponto comercial Você que tem um mercadinho Um armarinho, uma perfumaria Você pode ter esmalte Dot aí para a revenda Você liga para o Armazém Paulino 3421-1341 3421-1341 E agora pela manhã Se for hoje sábado, né? Se você for lá no Alecrim Você pode dar uma passadinha Ali na Perfumaria Dois Irmãos Ali na Avenida 10 Quase em frente ao Shopping 10 Que na Perfumaria Dois Irmãos Tem esmalte Dot Aliás, tem muita coisa também Para a sua perfumaria 3223-1001 3223-1001 Esmalte Dot Da Cor dos Seus Sonhos Eu queria lembrar aqui O início em sufragio de José Lins de Oliveira A família está avisando aqui Vai ser amanhã Às 16h30 Na matriz de São Sebastião No Alecrim E dia 8 Que é segunda-feira Às 17h Na capela de Nossa Senhora de Lourdes E São José Em Senador Heloide Souza Sua amada terra natal A família agradece a todos Que comparecerem a esses atos De solidariedade cristã Amanhã, domingo Na matriz de São Sebastião No Alecrim Na Avenida 9 E na segunda Na capela Nossa Senhora de Lourdes Em São José Lá em Senador Heloide Souza São 11h07 Agora tem futebol Agora tem Ivan Nunes Em cima do lance E agora pra você que nasceu Em 6 de junho Vem aí o dia em que você nasceu As pessoas nascidas em 6 de junho Têm uma visão que realmente faz parte delas Ela pode manifestar-se na profissão Nas relações familiares Ou no campo de estudo Mas influenciará a todos os aspectos da sua vida Executar seus planos Frequentemente ambiciosos Tem a maior relevância E portanto os nascidos nesse dia Podem ser solitários Ou incapazes De compartilhar profundamente Com aqueles com quem tem relações próximas É como se o coração dele Já tivesse se manifestado O maior perigo Para os nascidos nesse dia É que sua imaginação Os leve a extremos Tanto em palavras Quanto em ações Resultados negativos Desse extremismo Podem variar Do sofrimento pessoal Ao fracasso E até a morte Polaridades de todo tipo Surpreendem e atraem Os nascidos nesse dia Têm pouco tempo Para negociações Ou para buscar o meio termo na vida Os mais bem sucedidos De 6 de junho Inevitavelmente usam Sua habilidade visionária Para realçar e fazer progredir O que estão próximos Através de uma maneira especial De comunicação Seja ela escrita Falada Ou não verbal Suas ideias servem Para assegurar Que sua mensagem é clara Não existindo Blocos interpostos Entre elas E entre os seus ouvintes Os nascidos nesse dia No sexto dia do mês São regidos pelos 6 E pelo planeta Vênus Como os regidos pelos 6 São magnéticos Atraindo amor e admiração E como Vênus é fortemente associada A interação social As pessoas nascidas em 6 de junho Inevitavelmente Trabalham com outras pessoas Em um contexto social Com relação a sua saúde Talvez precisem Ser cuidadosamente vigiados Pela família e pelos amigos Já que seu extremismo Tende a impedir Um saudável e necessário Senso de perigo É um erro Não levar a sério Uma declaração feita Por uma pessoa de 6 de junho Sobre o que planeja fazer Apenas por parecer perigoso Ou arriscado São 11 horas e 12 minutos Na bolsa de oportunidades Você ligando também Participando 4006-6180 Ou 4006-6185 Mário quer trabalhar Em padaria Ele também trabalha Como mecânico Ou eletricista O telefone dele Para contato É 8741-9060 8741-9060 Aqui tem terreno em Macaíba Preça combinar É 9873 É 34 4256 98733-4256 Tem que colocar o 9 agora E também Newton quer trabalhar De motorista Porteiro de condomínio 98701 98701 0794 0794 Olha Cuidado com o que você Publica na internet No seu face No seu twitter E seja lá mais aonde queira As pessoas estão Perdendo a noção Da realidade Por conta da internet A internet Que é um instrumento Extraordinário O mundo hoje Não vive mais sem Essa rede Mundial de computadores Agora Veja o que aconteceu Uma mulher Foi em outro estado Não foi aqui não Ela estava de licença Recebendo benefício Da previdência Porque ela estava Com depressão Depressão Você sabe Pode Uma vez diagnosticado Oficialmente O médico Pode Você passa por uma junta médica E a previdência Lhe dá um benefício Então ela estava De benefício Temporário Porque ela estava Com depressão Aí foi o que ela fez Ela apostou no face Que estava Maravilhosamente bem Curtindo férias Inesquecíveis Não sei lá das quantas Bom Se eu estou maravilhosamente bem Curtindo a vida Adoidado Eu Não estou Depressivo E a previdência social Cortou o benefício dela Ora Se desse dito assim O médico recomendou Que eu tentasse Me divertir Eu estou tentando Né Mas não Ela disse que Sabe o que é que é isso É a vontade que a pessoa tem De provocar inveja no outro Você pode dizer que não Mas quando você posta Uma foto sua no face Ou em outro Outra mídia É Que você dá aquela rebocada E Né Você está querendo promover A inveja de alguém Ou Chamar a atenção de alguém Né Então Cuidado com o que você diz Tem pessoas que vão fazer Vão passar por um RH Aí de uma empresa Em busca do emprego E eles pedem um e-mail Eles pedem Pergunta que você tem face Se você tem twitter Instagram E tal Aí de repente Eles percebem que você Tem um comportamento Inadequado Né Para aquela empresa Tem gente que perde a vaga Por isso Então Não se emocione muito Com as redes sociais Porque Elas Você pode ser visualizado Em qualquer lugar do mundo Né Então tenha cuidado Com o que você coloca Na internet Tá Essa Essa senhora Perdeu o benefício Porque ela foi dizer Que estava curtindo as férias Maravilhosamente Minha vida está uma coisa Tremenda aqui Bom Você está depressivo É até Até que natural Até que se entenda Que você tem Que se divertir Mas Mas Ficou em julgamento A maneira como ela colocou Aquele momento Da vida dela Que não tinha nada a ver Com uma pessoa depressiva O depressivo Muitas vezes Mal sai de casa Né Tem Tem depressão Que a pessoa Não quer nem tomar banho Não quer nem pintar o cabelo A depressão É um negócio muito sério Então você não pode Estar curtindo a vida Adoidado Num parque aquático Não sei Das quantas Numa praia E colocar no Facebook Que está maravilha Aí perdeu o benefício Só que Ela pode estar realmente depressiva Ela pode estar depressiva Né E ela pode ter tentado apenas Aparentar Pros amigos Né Pros familiares Que ela estava Aparentemente bem Né Só que aí Eu não sei O desobramento Dessa história Se ela vai entrar Com o advogado Pra tentar provar Que na verdade Ela continua depressiva Continua no tratamento Tomando remédio Etc E tal Né Aí é outro departamento Mas agora Vamos para Cuidando de você A dica de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Olha Hoje falarei A respeito do Óleo de coco Virgem Você sabe que Durante muitos anos O óleo de coco Foi considerado Gordura Do mal Gordura ruim Devido a seu alto Teor de gordura Saturada Mas os anos Foram passando As pesquisas Foram avançando E agora O que se verifica É que a gordura Saturada Do óleo de coco Particularmente Óleo de coco Virgem Não é A mesma gordura Saturada Que existem Em outros tipos De óleos Quer dizer É saturada Mas não é do mal Ele contém Ácidos gordos De cadeia média Que são muito Mais fáceis Para o corpo Do que os ácidos Gordos De cadeia longa Encontrados Por exemplo Em muitos Óleos de gonzia Aquele óleo Que você usa Para fritar o ovo Para torrar Uma carne A maioria ali É óleo do mal Ele também Contém vários Compostos Que são bons Para a saúde Incluindo ácido Caprílico Ácido cáprico E ácido láurico Muitas marcas Processaram o óleo Por suas altas temperaturas Que remove Alguns dos benefícios Que estão disponíveis Todos os primeiros Estudos Que encontraram Efeitos negativos Do óleo de coco Sobre os níveis De colesterol Foram feitos Com óleo de coco Parcialmente hidrogenado Enquanto que O óleo de coco Virgem Não processado Parece ter efeitos Positivos Para a saúde Eu vou citar aqui Alguns desses benefícios Sistema imunológico Consumir óleo de coco Pode ajudar A combater doenças Graças ao seu Antiviral Antifúngico E propriedades Antibacterianas Se você está lutando Por exemplo Contra qualquer tipo De vírus Ou infecção Óleo de coco Virgem É uma boa ideia Saúde Do coração Embora O óleo de coco Seja Uma gordura Saturada Vários estudos Descobriram Que a ingestão De óleo de coco Virgem Não tem efeitos E não tem efeitos Adversos Não tem efeitos Negativos Sobre o coração Pelo contrário Parece reduzir o risco De níveis elevados De colesterol E de ataque cardíaco Estudos anteriores Feitos sobre o óleo de coco Relatou Que quem causou Colesterol elevado Foram feitas Utilizando o óleo de coco Parcialmente hidrogenado E não o óleo de coco Virgem E esses estudos Que dizem que faziam mal Foram feitos em animais E não em seres humanos Os pesquisadores descobriram Por exemplo Que os polinésios Nas iras de cozinheiros Cuja dieta é extremamente rica Em óleo de coco Tem baixos níveis de colesterol E uma baixa incidência De ataque cardíaco Em comparação com as pessoas Do resto da Nova Zelândia Que não consomem óleo de coco No Sri Lanka Por exemplo Um estudo constatou Que a incidência De ataque cardíaco Aumentou Porque o consumo De óleo de coco Tem sido muito baixo Suporte da tireoide Muitas pessoas Acreditam Que o consumo De óleo de coco Extra virgem Pode ajudar Com sintomas De hipotireoidismo Enquanto a evidência Científica Está em conflito Nesse sentido Muitas pessoas Com hipotireoidismo Melhoraram com sucesso E muitas Reverteram O hipotireoidismo Por conta de ter parado De tomar a medicação Da tireoide Lembre-se Que ele pode Não funcionar Para todos É importante Consultar seu médico Antes de parar Qualquer medicação Perda de peso Perda de peso Aí a mulherada Vai à loucura Essa palavra Máscara Um estudo Descobriu Que as mulheres Que tomaram Óleo de coco Virgem A cada dia Tiveram uma redução Significativa Na gordura Abdominal Mesmo que o óleo De coco Seja um tipo De gordura Pode realmente Ajudar você A perder peso Porque ele contém Ácidos graxos De cadeia média Em vez de ácidos Graxos De cadeia longa Como alguns outros Óleos Comumente usados O corpo utiliza O óleo de coco Para a energia E não armazena gordura Dessa maneira Ele ajuda A aumentar o metabolismo Infecções na pele Quando aplicado Nas feridas E chagas Óleo de coco Virgem Pode evitar Novas infecções Por estafilococos Um estudo Descobriu Que o óleo de coco Virgem Foi benéfico No tratamento De dermatites Atópicas Cicatrização De feridas Um estudo Em rato Descobriu Que as feridas Tratadas com óleo De coco virgem Curavam mais rapidamente E apresentavam maior Reticulação de colágeno Do que no grupo De controle Prevenção De estrias Na Ásia O óleo de coco É comumente Usado para prevenir Estrias Durante a gravidez E se você Já as tem As mulheres Também descobriram Que a aplicação De óleo de coco Podem reduzir Significativamente A quantidade De estrias Depois de terem Se formado Cabelo saudável Óleo de coco Também pode ser Utilizado para melhorar A saúde do seu couro Cabeludo E cabelo Uma maneira Que ajuda É através Do reforço Das costas E reduzindo A perda de proteína Durante a lavagem Tente aplicar Um pouco De óleo de coco Em seu cabelo Para escovar Os amaranhados Ou massageie Com um pouco De óleo de coco No couro cabeludo Sistema digestivo O óleo de coco Foi benéfico Para muitas pessoas Com problemas digestivos Como a síndrome Do intestino irritável A prisão de ventre E a indigestão O óleo de coco Combate bactérias Prejudiciais No sistema digestivo E também auxilia A absorção De nutrientes No corpo Então você veja Que Maravilha É o óleo De coco Virgem Tá Não 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 use O hidrogenado Tá Estamos falando aqui De uma outra coisa Tá certo E Sempre lembrando Converse com seu médico Com relação a qualquer Coisa que tenha a ver Com a saúde Tá certo Eu já falei aqui Ao contrário dos outros óleos O óleo de coco Ele não quebra Quando Aquecido Às altas temperaturas Por isso é óleo Para cozinhar Então Você pode fazer Fritos Com óleo de coco Camarão Enfim Frango O próprio pão Pipoca Sopa Chá Óleo de coco Virgem Com chá de ervas Ou apenas Misturado Com água quente Limão É uma boa opção Saudável Tá certo Segunda-feira tem mais Cuidando de você Dicas de saúde Do manhã Do manhã da Globo Estamos apresentando Do manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia Bom dia Bom dia 11 horas e 31 minutos Na Globo Olha O telefone Do Conselho Tutelar Leste Uma senhora pediu É mais um ouvinte Que me ligou Me dando aqui O número mais atualizado É o 32325353 32325353 Bolsa de oportunidades Gilson Que é trabalhado E porteiro O telefone dele Para contato 9875 98755 5281 Tá Não esqueçam Que agora tem um 9 Aí o número Fica enorme Enorme O que era 87552581 Vira 987552581 Show de notícias Mais uma Pra você saber de tudo Aqui no manhã da Globo Mais um túnel Mais uma fuga Presos usam túnel De 10 metros Para fugir De cadeia pública Em Natal É brincadeira É Pospiritou Uma fuga De presos Na madrugada De hoje Na cadeia Pública De Natal Na zona norte A direção Da unidade Informou Inicialmente Que 4 Detentes Escaparam Mas Será feita Uma recontagem Para confirmar Exatamente Quantos Fugiram O túnel Tem cerca De 10 metros De comprimento Foi aberto No banheiro Da quadra Usada Para o banho De sol O túnel Terminava do lado De fora Da unidade Prisional Aí foi Sopa no mel Os fugitivos Estavam no pavilhão Com 141 presos E a unidade Prisional É uma das que Foram destruídas Durante a onda De rebeliões Ocorrida Em março Desse ano No sistema Penitenciário Do estado E ainda está Em 100 Grades Nas celas Atualmente A cadeia Pública De Natal Possui o número Três vezes Maior Do que a Capacidade 100 Grades Nas celas Todas arrancadas Durante a Quebradeira Mais de 400 Homens Perambulam Pelas quadras E refeitórios Outros 50 Por problemas De convivência Permanecem Trancafiados 17 deles Estão em celas Improvisadas Carceragens Chamadas de Chapa Tem presos Que não podem Se misturar Com os demais E por isso Não tomam Banho de sol Sem lâmpadas O isolamento É escuro Sem ventiladores O local Fica quente E aí O preso Que não tem Nada pra fazer Só pensa em que? Em fugir Né? Mas eu continuo Achando incrível Eu ainda não Consigo compreender Como é que Esses caras Conseguem cavar Tunes toda hora E ninguém vê Ninguém ouve Ninguém percebe Absolutamente Nada Você sabe de tudo No Manhã da Globo? Um ouvinte me falando Que Não gosta do trabalho Que faz E Me pergunta O que é que a gente faz Quando não gosta do que faz Boa pergunta A verdade é a seguinte Nós passamos em média Um terço Do nosso dia Trabalhando Né? Boa parte dos trabalhadores Trabalha em média Oito horas por dia E aí você tem mais oito horas Para dormir Dezesseis Aí sobram oito Né? Sobram oito Como você Você trabalha para quê? Você trabalha para ganhar dinheiro Dinheiro que você usa para comprar coisas Né? Então você dorme oito horas Em média Você trabalha oito horas em média E você fica com oito horas Não disponíveis Porque você gasta tempo No seu transporte de ida e vinda Você também vai para o médico Você também tem coisas para fazer Né? Então você Você fica com algumas horas Para gastar o dinheiro que você ganha Né? Só que Boa parte É Da população Trabalha E só é feliz um dia É no quinto dia útil do mês seguinte Dia do Pagamento Então você tem que ver assim É Se vale a pena Você pensar na vida desse modo Eu trabalho 30 dias Não gosto E espero um dia que eu gosto É o quinto dia útil do mês É o dia de Pagamento Se você acha que vale a pena viver assim Você vive Porque trabalho é sinônimo de coisa ruim Dificilmente você vê alguém Declarando Ou vê alguém declarando Não Eu gosto do que faço Né? Então Você tem que ver o seguinte Você vem ao mundo para viver uma vida Um terço dessa vida é trabalho O outro terço é dormir E o outro terço Você faz o que com o dinheiro que você ganha? Inventar um tal de um happy hour Isso é inacreditável Você passa a semana Fazendo o que não gosta Aí quando é na sexta-feira A tardinha Aí você diz Essa hora vai valer a pena É a hora Que vale a pena ser vivida É a hora do happy hour Então você trabalha a segunda Terça Quarta Quinta Sexta Ruim Muito ruim Aí quando chega a tardinha Você vai relaxar durante uma hora Então é assim que a sociedade vive hoje É Eu estou aqui na linha 12 com alguém Eu não sei se o amigo está satisfeito ou não com o trabalho dele Alô? Alô, Eduardo Quem fala? Oi, amigo Pode falar Eu acho que eu estou satisfeito Sim Sempre estive Trabalhei já com várias coisas diferentes Mas sempre satisfeito Sim Hoje em dia trabalha pra mim Também tenho a mudança do parque Trabalho com artesanato E não tenho o que reclamar não Muito bem Se você não atrapalhasse pra mim Eu ia dar as contas dele amanhã mesmo Porque aqui só tem dólar Tá certo Valeu, Eduardo Valeu, amigo Um abraço pra você Vamos ouvir aqui um ouvinte Vamos ouvir um ouvinte Ouvindo com os ouvidos Gostou da redundância aí? Que a calfonia e tudo Terezinha? Alô, Terezinha Tudo bem? E você? Você estava falando isso Sim Um senhor vem agora de manhã Nessa rua aqui do motel Aqui na zona norte Sim Encontrou esse cara Que é danado Eu disse que tem certeza Que eu te desculpe Eu sei Tá assim, todos os filhos Ela disse Falta Aí cantou o cara Não sei o senhor Ela está pensando aí De tirar na maré Aí o cara Pode subir aí Da frente da Congreta Ele ia pra lá Na maré Pra se esconder Eu fui Ah, você acha? Você acha? Oi Você acha que era Um desses fugitivos, é? É O senhor O senhor vinha Pra trabalhar Enquanto eu conheci Vindo aqui nessa rua Que eu venho com o motel Você sabe Eu trabalhei aqui perto Aí eu vi ele Ficou a mim Eu me sei Correndo Nela do barro Você sabe que ele vinha fugindo Ah, rapaz Aí o senhor disse Ah, pode ir aí Chegar com dois Próximo de onde, hein, Terezinha? Descabelado A ligação Terezinha Tá É Era mais ou menos Aonde, Terezinha? Aqui, Eduardo No Aqui Na rua Perto do motel O motel Você que sabe Perto do motel Motel chamado Você que sabe É isso? Aqui, ó Valeu, Terezinha Obrigado, querida Olha, ela Pela Pela Pelas características Dos indivíduos Esses caras Viam fugindo mesmo De calção Sujo de barro Tinha acabado De sair de um buraco Rapaz Agora, o pior de tudo É que A população Fica assustada Porque esses caras Eles fogem E eles desesperadamente Ficam tentando Praticar coisas erradas Porque eles sabem Que a qualquer momento Eles vão ser recapturados Né? Vamos aqui na linha Número 3 agora Alô, bom dia Bom dia Quem fala? É Pedro, Zona Nossa Oi, Pedro Tudo bem com você? Estou aqui É, tudo bom, Eduardo É, é o seguinte Essa pessoa que postou Na internet Que foi cortada Sim Eu até Acho que ela errou Sim Ela errou, na verdade É Mas teve um político Que foi aposentado Aí Que postou ele Como invalidez Ele pegando Jetsky Essas coisas Não vou dizer o nome dele não Mas assim Ninguém mexe com essas pessoas Assim, poderosas Né? É verdade E essa senhora Infelizmente foi cortada É o Brasil Obrigado, Eduardo Tá bom, amigo Um abraço pra você Obrigado pela sua participação É Eu já disse aqui outro dia Essa história de que Somos todos iguais Perante a lei Isso é Conversa pra voar e dormir, né? Não existe igualdade Eu já disse aqui O mundo não é igual A natureza não é igual O mundo não é justo A natureza não é justa E É O Aristóteles O filósofo Tem um pensamento Muito frio Com relação a isso E Ele dizia que a natureza Você nasce Mais competente O outro menos competente O outro mais ou menos E acabou Né? Então, por exemplo Quem nasce com Uma boa competência musical Ele deve ser Apoiado Porque ele vai ser Um grande músico E aquele que não tem Competência musical Vai inventar outra coisa Pra fazer Diferentemente do cristianismo Porque Cristo Discordou de Aristóteles Cristo achava que Se você Se nascesse um bom Flautista E um mau Flautista Deveria se dar Uma flauta Melhor Para o mau Flautista Seria uma espécie De Incompensação Né? Ninguém é igual Nada é igual Tudo é diferente Então a lei A lei não é igual Pra todos Não é Nunca foi Nunca será Não é só aqui não Há alguns países Onde a lei é mais severa Né? Você vê que no Japão Quando o ministro É acusado De corrupção Ele se mata Porque ele tem vergonha Né? Aqui no Brasil não Aqui no Brasil O camarada que é corrupto Ele é bem quisto Porque ele é um cara Ele aparenta ser um cara esperto Né? O cara fica zombando Ele zomba da justiça Ele zomba da polícia Porque ele tem condições Ele tem poder Ele tem Né? Então você tem razão amigo É Essa mulher que postou no facebook Que Que estava muito bem Curtindo as férias Ela Ela não foi inteligente Ela Ela não deveria ter feito isso Né? Porque dá a impressão Agora Veja bem Eu não estou defendendo Eu até fiz uma crítica aqui Às pessoas que ficam Postando tudo A toda hora Expondo sua vida Sua intimidade Dizendo aonde estão Né? Você está dormindo O seu whatsapp Toca Você olha Aí alguém dizendo assim Vou dormir Pô A pessoa acorda Duas horas da manhã Você pensa até Que é um negócio grave É um parente morrendo Esses grupos De whatsapp Isso é uma desgraça Esse negócio Que é cada besteira Uma porcaria Pelo amor de Deus Eu acho que lezeira Até lezeira Tem limite Então você está dormindo Duas horas da manhã Apitou o whatsapp Você olha Alguém dizendo assim Vou dormir Vai pro inferno também Logo Aproveita A carona Dorm Pega no sono Já te leva Entendeu? Eu acho que tem Até lezeira Tem limite Então essa mulher Ela cometeu Uma bobeira tremenda Ela Coloca no facebook A pessoa está de licença Temporária Não é uma aposentadoria Não é uma pensão Ela está de benefício É um benefício Não é licença Benefício temporário Da previdência Por depressão E fica dizendo Que está curtindo As feras adoidadas Então ela cometeu Um erro Ela poderia ter dito Que estava tentando Se divertir Porque o médico Recomendou E pá 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 E outra coisa Não é querendo defendê-la Mas ela pode estar Depressiva sim Ela pode estar depressiva Ela pode estar em tratamento Ela pode estar tomando remédio Só que a previdência Não gostou da brincadeira E que isso sirva de lição Para você Que tudo que acontece Na sua vida Você põe o facebook Tem menina aí Que troca de calcinha Clica Joga no whatsapp Tudo tem limite também Abestaiamento também Tem limite Nós voltamos daqui a pouco No Manhã da Globo Estamos apresentando Com Duarte Jr Rádio Globo Eu estou no Rádio Globo Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Esmalte 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 Da cor dos seus sonhos Com a linha de esmalte 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 Você faz sucesso Por onde você for E eu quero que você faça Sucesso também De vendas Você que é sacoleiro Você que é vendedor Autônomo Você que tem armarinho Perfumaria Mercadinho Todo mundo está convidado A vender esmalte Dote também Você vai ligar Para Armazém Paulino 3421 1341 3421 1341 Esmalte Esmalte Da cor dos seus sonhos Show de notícias Mais uma para você saber De tudo aqui no Manhã da Globo E a polícia vai trabalhando Tentando recapturar Os fugitivos de Alcaçuz Acharam mais um Adivinha que ele estava No vizinho estado Da Paraíba A polícia militar Da Paraíba Prendeu ontem à noite Anderson Carlos Inácio Do Nascimento Estava sendo procurado Desde o dia 30 de maio O apenado desaparecido Foi encontrado Em Santa Rita Santa Rita Santa Rita Município Paraibano A Secretaria De Estado Da Justiça Cidadania Sejuc Acreditava Que o rapaz Havia sido soterrado Quando dois presos Estavam tentando Fugir Em túnel Localizado No dia 30 de maio A Sejuc Tinha solicitado Corpo de Bombeiros Para escavar o local Porém sem sucesso E foi decidido Suspender as buscas Além disso A diretoria Da penitenciária Havia encontrado Pegadas Do lado externo Do presídio Eu divulgava Hoje No Manhã Na Globo Que A direção De Alcaçuz Já considerava Esse Preso Vivo E fugado É um termo Que eles usam E não soterrado O túnel O de Anderson Que estava preso Desde 2012 Quando cumpria pena Por assalto E porte ilegal De armas Conseguiu fugir Estava no pavilhão 4 da unidade Que foi recém entregue Após uma reforma Da Secretaria De Estado Da Infraestrutura A cratera Com cerca De 50 metros De diâmetro Não Centímetros De diâmetro O comprimento Podia ser 50 De diâmetro Não tinha como Foi fechado Pelos agentes Penitenciários Você vê Era um buraco Bem Estreito 50 centímetros Você imagina aí Meio metro De diâmetro E os caras Fazem isso Conseguem fugir Está aí Mais um Pugitivo Recapturado Desta vez No Estado Da Paraíba Você sabe De tudo No Manhã Na Globo Eu costumo Falar nesses assuntos Sobre O que seria Uma vida boa Porque realmente É impressionante Como nós vivemos Mal Como nós temos Uma vida De desassossego Como nós temos Uma vida Impaciente Como nós temos Dificuldade De aproveitarmos Na medida Do possível Essa vida Que nós temos Para viver E eu Voltando a falar Na questão do trabalho É porque Na verdade É muito triste Você dedicar Uma grande parte Da sua vida A um trabalho Que você não gosta Estou falando Estou falando aqui Em remuneração Estou falando Em gostar Do que você faz Você precisa Como diziam Os gregos O pensamento grego Era que A vida boa Era aquela vida Na qual você conseguia Se encaixar Os seus talentos Os seus dons O lugar Que você gosta De viver Eu acho Que vida boa É aquela Que você consegue Viver Aonde você quer Fazendo o que Você quer E estando Ao lado De quem você quer Esse tripé É fundamental Você já pensou Isso é um privilégio Você viver Fazendo o que Você gosta De fazer Você está Onde você quer Estar E com quem Você quer Estar Aí meu amigo Você tem saúde Você tem alegria Você é generoso Uma pessoa generosa Tem que ter isso Porque se você Está mal acompanhado Que futuro Tem a vida Se você está Onde não quer estar E se você Faz o que Não gosta de fazer Você não está vivendo Você está Se arrastando Por aqui É Vegetando Enfim Então a dica Que eu dou Para você Para você Pensar um pouco Refletir Nesse final de semana Veja se você Está ao lado Das pessoas Que lhe dão Prazer Se você Se você Está fazendo o que Você gosta De fazer E se você Está onde Você quer Estar Eu devo Muito Das minhas Felicidades Porque não existe Uma felicidade Existem felicidades Ao fato De eu ter De eu ter Esse privilégio Então Se você Não está Nessa condição Lute Para isso Porque Não vale a pena Você viver Desacompanhado Daqueles Que lhe são Importantes Vivendo Num lugar Em que você Não se sente bem Não está bem Encaixado E não fazendo Aquilo que você Gosta de fazer Ok Pense nisso E nós Estaremos aqui Se Deus quiser Na segunda-feira A partir das 10 da manhã Para fazer Com você Junto com você Mais um Manhã Na Globo